Está tudo pronto para a partida do... Atenção! A mão, eles largada para o quinto páreo, o grande prêmio, Mariano Procópio. Jim Nguan toma a primeira, Salanda lá por fora, corre em segundo, em Dia Sola em terceiro, Nédia em quarto, Roland Garros em quinto. Elas contornam a curva do campo do Flamengo, entram pela reta da lagoa, Salanda vai tomando de golpe a primeira, Jim Nguan sobrou para a segunda, em Dia Sola próxima em terceiro, cabeça para Nédia em quarto, Roland Garros corre em quinto. As cinco passam da primeira para a segunda metade da reta da lagoa, junto a Cerca, Salandra. Apontei um corpo sem luz para Jim Nguan, em segundo, meio, apenas para a Nédia em solo, em terceiro, Nédia próximo em quarto, Roland Garros em quinto. As cinco vão para o final da reta da lagoa, junto a Cerca, Salanda continua mantendo a primeira colocação, Jim Nguan corre em segundo, em Dia Sola em terceiro, Nédia em quarto, Roland Garros em quinto. Terminam a reta da lagoa, entram pela grande curva, Pontei ainda, Salandra coladinha, Cerca interna, Jim Nguan corre em segundo, Em Dia Sola em terceiro, Nédia se afastou um pouco em quarto, Roland Garros corre em quinto. Elas passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Pontei ainda, Salandra, Jim Nguan em segundo, Em Dia Sola se afastou um pouco em terceiro, Nédia corre em quarto, Roland Garros em quinto. Quando vão para o final da grande curva, Salandra ainda, Pontei a escassa vantagem, para Jim Nguan em segundo, Em Dia Sola em terceiro, quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, junto a Cerca interna, Salandra ainda mantém a primeira frente, as tribunas gerais, Um corpo sem luz para Jim Nguan em segundo, Em Dia Sola um pouco afastada em terceiro, Nédia corre em quarto, Roland Garros em quinto, além da metade da reta, frente as tribunas especiais, na ponta ainda, Salandra, ela vai tirando um pouco mais agora, 1 e 2 para Jim Nguan em segundo, Em Dia Sola por fora, agora vai se chegando mais próximo em terceiro, as três competidoras enfrentam agora as tribunas especiais, e já o totalizador, Salandra já não perde mais, pode crer, 3, 4, 5, o Jim Nguan na dupla, cruzou a faixa final, primeiro Salandra, segundo Jim Nguan, terceiro, Em Dia Sola, depois, Nédia, por último, Roland Garros, o resultado deste quinto páreo, que acaba de ser disputado em 2 mil metros. O que o Brasil está se tornando em 2 mil metros, e o Brasil está se tornando em 2 mil metros. O que é o Brasil está se tornando em 2 mil metros, Obrigado.